Escrever 7 oitavos como um decimal. O importante é percebermos que 7 sobre 8 é o mesmo que 7 a dividir por 8. Isto são tudo formas de dizer o mesmo. São diferentes formas de dizer a mesma coisa. Vamos dividir 7 por 8. Vou fazer aqui embaixo para termos mais espaço. Podemos colocar aqui uma vírgula e acrescentar uns zeros, porque o resultado vai ser inferior a 1, porque 7 oitavos é menor do que 1. É óbvio que, nestes casos, vamos ter alguns algarismos depois da vírgula. Podemos pôr uma vírgula aqui e podemos começar a dividir. Isto pode tornar-se um longo exercício de divisão. E só temos de ter atenção para não perdermos de vista a vírgula. 8 não cabe em 7, mas cabe em 70. Em 70, quantas vezes há 8? 8 cabe 8 vezes em 70. 8 vezes 8 são 64, para 70 são 6. E baixamos outro zero, porque ainda temos um resto e queremos chegar a um ponto em que não tínhamos resto. É verdade que podemos ficar aqui para sempre, mas aí temos outras formas de lidar com isto. Em 60, quantas vezes há 8? Bem, não pode ser 8 vezes, porque 8 vezes 8 é 64. Mas 8 cabe 7 vezes em 60. 7 vezes 8 é 56. 56 para 60 são 4. E podemos baixar outro zero para aqui. Agora, 8 cabe em 40 exatamente 5 vezes. 5 vezes 8 é 40 e ficamos com o resto de zero. E terminamos. 7 a dividir por 8, ou 7 oitavos, é igual a 0,875. Vou colocar um zero antes da vírgula, para ficar claro onde é a vírgula. E temos 0,875. E terminamos.